Fala galera, beleza aí? Hoje eu vou compartilhar com vocês todas as informações de como fazer a trilha para Laguna Torre no Parque Nacional Los Glaciares em Elchatén, a capital do trekking na Argentina. Então segura até o final do vídeo que vem muita informação bacana para você montar o seu próximo roteiro. A trilha para Laguna Torre é um dos principais atrativos do Parque Nacional Los Glaciares, pois é a trilha que você chega mais próximo ao Cerro Torre, o segundo mais alto do parque e um dos mais bonitos, além de boa parte do trajeto acompanhar o leito do rio Fitzroy e passar por alguns mirantes. A trilha começa na parte mais alta, a oeste de Elchatén, por onde iniciaremos a subida por um caminho bem marcado de terra batida e cercado de vegetação rasteira. Depois de 500 metros de subida, encontraremos a placa informativa desta trilha, ou seja, as marcações do parque começam a contar a partir da placa, não contando os primeiros 500 metros de subida e também o seu deslocamento dependendo de onde você estiver hospedado, conforme comentado no vídeo das dicas de Elchatén, que você poderá conferir no card acima. A trilha vai continuar bem tranquila por mais 500 metros até você chegar no mirador da Cascata Margarita, onde você terá uma visão das inúmeras quedas deste rio que deságua numa cachoeira dentro do rio Fitzroy. Após passar pelo mirante da Cachoeira, o caminho começará a ficar mais íngreme nos dois próximos quilômetros, sendo o desnível de aproximadamente 130 metros, até você chegar no mirador del Torre, tendo trechos mais abertos, outros mais fechados dentro da mata, além do trajeto misturar um pouco de terra batida e pedras. No mirador com tempo aberto, você consegue ver a cadeia do Serro Torre, mas nesse dia o tempo estava começando a fechar, então só conseguimos ver a base do Serro Torre e o Serro Solo, pois ele está mais à frente do Serro Torre, e um pouco da cadeia do Fitzroy e do Poincenot, que neste ponto da trilha estão mais próximos. Após o mirante del Torre, a trilha desce para a várzea do rio Fitzroy, num ponto onde pode haver inundações do tipo Glof, Glacier Lake Outburst Flood, que consiste no desprendimento de grandes blocos de gelo ou avalanches, que ao cair na lagoa, criam uma grande onda, podendo romper a lagoa, trazendo sedimentos e restos de materiais que estão no fundo da lagoa, formando um fluxo de barro e detritos, em alta velocidade pelo leito do rio, uma espécie de cabeça d'água formada pela ação do gelo de um glaciar. Após chegar na Baixada da Várzea, a trilha vai passar por um trecho de vegetação mais alta, que não atrapalha na facilidade de navegação, e nas janelas que se abrem quando a vegetação está mais baixa, é possível ver os picos do parque, como o Cerro Solo e o Cerro Torre, que já estava começando a fechar enquanto estávamos na trilha. Após aproximadamente 5 km de trilha, chegaremos na bifurcação da trilha interna, que leva para a Laguna Irra, Laguna Madre e, posteriormente, ao Campo Poincenot, e a Laguna de los Tres, que você poderá conferir nos cards acima, como fazer a trilha pelo sendeiro Fitz Roy, ou pelo sendeiro El Pilar. Depois, não deixa de conferir estes dois vídeos. A trilha vai começando a subir lentamente, sendo o trajeto muito bem marcado, seja no caminho de Cascalho ou Terra Mais Batida, e passaremos ao lado de muitas árvores, à medida que vamos nos aproximando do Cerro Solo, e vendo cada vez mais o Cerro Torre, ficando encoberto pela virada de tempo que estava ocorrendo nesse dia. Entre as marcações do quilômetro 6 e 7, passaremos por uma parte de mata mais fechada, muito bonita, e encontraremos a bifurcação para o acampamento dos prestadores de serviços. Posteriormente, entre as marcações dos quilômetros 7 e 8, a trilha cruzará um afluente do rio Fitz Roy por uma ponte de madeira, e logo ficaremos ao lado do rio, que desce forte entre muitas pedras encontradas no seu leito. E diferente do leito do rio de La Cascada, que forma a cachoeira Churrilho del Salto, que você poderá conferir no card de acima, que possui uma cor mais verde cristalino, as águas do rio Fitz Roy são mais turvas e escuras. Logo depois da marca de 8 quilômetros, chegaremos à bifurcação para o acampamento de Agostini, que segue o mesmo padrão dos outros acampamentos do parque, com banheiro e um bom espaço para montar as barracas, no meio das árvores do local. Sendo que este acampamento fica bem próximo ao rio Fitz Roy. A trilha para a Laguna Torre é feita por um caminho de cascalho e pedras, e em pouco menos de meio quilômetro, contados a partir do acampamento de Agostini, chegaremos na Laguna Torre. Devido aos muitos sedimentos, pedras e cascalhos que caem na lagoa, ela estava com um tom mais cinzento, e com muitos blocos de gelo que se deprendem do glaciar grande, formador da Laguna Torre. Como já esperávamos, o Cerro Torre foi fechando à medida que fizemos a trilha, e conseguimos ver apenas a sua base, e por pouco tempo até ele fechar de vez. E aí Do lado direito, estaremos na costa do Teixado Negro e da cadeia de montanhas que levará ao Cerro Fitz Roy, e também a trilha que leva o Mirador Maestre. Essa trilha é feita entre o cascalho e muitas pedras de diversos tamanhos, e você vai subir aproximadamente 170 metros, sendo uma trilha bem exposta ao vento. À medida que você avança na trilha, você vai vendo visões muito bonitas da Laguna Torre e da língua do glaciar grande. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Antes de chegar no Mirador Maestre, você vai ouvir um barulho de água e ver uma entrada de trilha que te levará à cascata de Solcito, que escorre entre as pedras da montanha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A última parada dessa trilha é o Mirador Maestre, onde você consegue ter uma visão muito bacana da língua do glaciar e das diversas montanhas nevadas do Parque Nacional, isso a 800 metros em relação ao nível do mar. A maior parte das pessoas fazem essa trilha em formato de bate-volta. Sendo assim, você fará o mesmo caminho aqui relatado para voltar para Elchatém. Como todas as trilhas de Elchatém, não há cobrança de entrada no parque e eu deixei na descrição do vídeo o track log com todas as marcações mencionadas aqui. Depois confere lá. Agora eu deixo vocês com mais algumas imagens da trilha para Laguna Torre no Parque Nacional Los Glaciares, em Elchatém. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você precisar de alguma informação adicional, escreve aí nos comentários. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.